Eu vou passar as próximas 100 horas dentro dessa limusine e eu não posso sair dela. E caso eu consiga, eu vou ganhar o presente misterioso que está dentro do porta-malas. Assim que eu pisar aqui dentro, eu não posso mais sair pelos próximos 4 dias. O meu cronômetro começa agora. Vamos dar uma olhada na minha casa nova. Essa é a cabine do motorista. Tem vários copos e taças. Uma geladeira só pra mim. Um teto colorido e bancos bem espaçosos. E esse é o meu banheiro, sim. Eu vou ter que usar isso aqui de banheiro pelos próximos 4 dias. A limusine já tá andando, inclusive ela é bem rápida. A gente tá indo pra casa do nosso primeiro youtuber. Enquanto eu estiver na limusine, o meu objetivo é conhecer o máximo de youtubers possível. E eles vão me dar desafios. Caso eu consiga completar, serão retiradas 24 horas do meu cronômetro. Caso eu erre, será adicionado mais um dia dentro do carro. A Rafa e o Luiz moram no Rio de Janeiro, então vão ser boas horas de estrada até eu chegar lá. Eu comi, eu joguei, eu explorei e quando eu achei que eu estava chegando... A gente já tá no Rio de Janeiro? Faltam 4 horas. Meu Deus! Então eu decidi tirar um cochilo. Um longo cochilo. Um dos maiores da minha vida. Finalmente! Acabamos de chegar na casa da Rafa e do Luiz. Oi, gente! Oi, Aninha! Demorou, hein? E qual o desafio? O desafio é o seguinte. Você tem 3 tentativas pra acertar a cesta. Então eu só preciso acertar essa bola na cesta. Minha primeira tentativa. Ai! Segunda tentativa. 3, 2, 1 e... Nossa! Minha terceira. É melhor eu caprichar. 3, 2, 1 e... Isso! Tchau, amigos. Muito obrigada por terem me poupado uns 4 horas. Boa, Aninha! Agora partiu pro próximo desafio. E eu não posso me distrair, né? A gente já tá indo pro nosso próximo destino. O próximo youtuber também está a algumas horas. E essa limousine vai ter que trabalhar bastante. Pro tempo passar, eu decidi fazer coisas que eu faço normalmente no meu dia a dia. Como malhar. Pínceps. Pínceps. Mãe, pínceps. Pínceps doplo. Pínceps doplo. Tenho que ficar forte. Eu tenho que ficar forte. Malhação na limousine. Malhação na limousine. Cresceram os músculos. Cresceram os músculos. Depois de levantar peso, eu sempre corro na esteira. Só que aqui não tem uma esteira, né? Eu acho que eu vou ter que correr aqui dentro mesmo. É, isso não tá dando muito certo, né? Depois de algumas horas de treino, finalmente eu cheguei no meu segundo destino. Oi! Nossa, que bom te ver! Caramba, Aninha! Tá bem, hein? Ó, eu não vou enrolar porque eu sei que você tá com pressa. Sim, verdade. E vou direto pro desafio. Ó, tem uma caixa de papelão bem aí na sua frente. Você só tem que escolher a comida certa. Primeira rodada. É, eu tô de venda, ou seja, eu não tô vendo nada. Mas eu não faço a menor ideia do que eu vou escolher. Se eu escolho o lado direito ou o lado esquerdo. Mas eu vou nesse aqui. Não sei o que é. Vamos ver. Tá ficando louro. Pô, Aninha, não rolou, não. É, eu não me dei bem nessa rodada. Segunda rodada. É, eu não faço a menor ideia se eu vou escolher o lado direito ou o lado esquerdo. Mas eu estou sentindo vibrações positivas no lado direito. O que é isso? Isso é... Hum, alface? E terceira rodada. Ai, não é possível que eu não vá pegar uma comida boa nesse desafio. Eu acho que ao invés de ir no lado direito, eu vou no lado esquerdo. É isso mesmo que eu vou fazer. Ai, cadê a comida? Pera aí. Isso. Boa! Valeu, Aninha. É, mas como eu escolhi mais comidas ruins do que boas, eu acrescentei no meu cronômetro mais 24 horas. Então, mais uma vez, eu coloquei o meu pé na estrada. Estava indo o caminho da terceira casa de YouTube. Pra passar o meu tempo, eu decidi baixar um joguinho no meu celular. E é um jogo de limousine. Vamos acelerar. Ó, tem dois pedais. Eu acho que da direita acelera é isso mesmo. Tá mandando eu virar pra esquerda. Essa seta aqui, ó, verde. Vira, vira, vira. Bati no muro. Eu bati com tudo. É, é porque eu tô aprendendo ainda a dirigir uma limousine. Vamos dar uma ré. Isso. Vamos pra trás, vamos pra trás. É, agora... Agora vai dar certo. Dei uma ré, agora eu vou pra frente. Isso. Agora é só acelerar, virando um pouquinho pra esquerda e... Bati no poste. Ainda bem que eu não tô dirigindo essa limousine de verdade. Acabei jogando por tanto tempo que eu nem vi as horas passarem. Chegamos na casa do pai. Fala, Aninha. Que saudade. Oi. Beleza, então. Eu duvido você acertar o alvo pelo menos uma vez com o dardo. Você vai ter três tentativas. Vamos lá. Ah, eu entendi. Então eu vou ter três dardos pra um acerto no alvo. Minha primeira tentativa. Três, dois, um e... Isso. Segunda tentativa, Pai. Isso. Terceira e última. Eu amei essa prova. Já. Mandou bem, Aninha. Boa sorte aí pra você. Valeu. Tchau, Pai. Ai, eu confesso que eu tô bem encronçada de viajar. Eu já explorei essa limousine inteira. Tô até que me lembra. O jeito vai ser comer um pouquinho pra matar o meu tempo. Ai, eu adoro isso aqui. Pelo menos quando eu vou comer, eu vou passar mais o tempo. Hum, que delícia. Fome eu não tô sentindo, né? E nem pede também. Depois de uma hora e cinquenta e quatro minutos, a limousine finalmente parou. Oi, Aninha. Oi, amiga. Meu desafio parece fácil, mas não é. Você vai ter que soletrar a limousine ao contrário. Duvido. Pera, soletrar de trás pra frente? Isso é muito difícil. É L-I-M-O-S-I-N-E. Limousine ao contrário. É, você acertou. Uhul, consegui. Agora eu estava a caminho de um dos últimos destinos. E é de youtuber que vocês gostam bastante. Agora a gente tá indo na direção da casa do Biel. Ele é muito meu amigo. Eu espero de coração que ele passe um desafio fácil pra mim. Por incrível que pareça, o Biel mora bem perto de onde eu estava. Então eu não gastei nenhuma hora. Finalmente chegamos. Que isso, Aninha? Oi. Meu desafio é o seguinte. Eu duvido você conseguir dar uma volta em menos de vinte segundos. Pera, na limousine? É isso mesmo. Você não vai conseguir. Ok. Então o desafio dado é desafio cumprido. A limousine tem mais de um metro de comprimento e seis de largura. Três, dois, um. Cronômetro na tela, valendo. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Corre, 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 corre. Eu não sei se tá dando vinte segundos. Ai, meu tempo. Eu consegui, Biel. Boa, Aninha. Até mais. Eu achei que você não era de nada. Achei que você não ia conseguir. Ai, até mais, Biel. Eu tô caminhando o destino da última casa de youtuber, do Lhama. E como ele mora um pouco longe, eu vou aproveitar para maratonar todos os vídeos do canal. Ai, eu ouvo esse vídeo. Ele ficou simplesmente hilário. Inclusive, se você não é inscrito, o que você tá esperando? Já se inscreve logo aí. Depois de um tempo, eu já comecei a avistar o Lhama na própria rua da casa dele. Alá, gente. É o Lhama. Nossa, Aninha. Que aventura top. Sim, demais, né? Você conhece o Flip Bottle Challenge, né? Claro. Todo mundo conhece. Faz assim. Você tem três chances para acertar duas vezes. Vamos para a minha primeira tentativa. E todo mundo sabe que o Flip Bottle Challenge é muito difícil. Ainda mais que essa garrafa é meio quadrada. Eu não sei muito bem como é que vai funcionar, não. Primeira tentativa aí. Nossa, foi por pouco. Eu preciso ajustar um pouco mais a minha força. Vamos para a minha segunda tentativa. Não é possível. Eu já tive a experiência na primeira. Três, dois, um e... Nossa, não é possível. Eu tô começando a achar que tem muita água nessa garrafa, hein? Três, dois, um e... Última tentativa de todas. Por favor, por favor, por favor. Isso, eu sabia. Na última de todas. Ai, eu confesso que eu já tava muito nervosa. Até mais, Lhama. Ufa. Com esse desafio, eu finalmente completei o meu tempo e já tô a caminho da minha casa de novo. Eu não preciso mais ficar aqui na limusine. A caminho da minha casa, eu decidi dar carona para dois amigos meus. Isso é muito divertido. Olha o tanto de botão. Ufa. Finalmente saí da limusine e eu posso descobrir o que tem dentro da caixa misteriosa. Ufa. Um iPhone novinho. O link do Instagram da IMG Limusine está aqui na descrição. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal.